Um, dois, ah, ah, tá valendo? Então vamo lá! Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de posto e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece E a mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de posto e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Vigê, batidão, estrói Chama assim, chama assim, chama assim Vigê, batidão... Vigê, batidão... Vigê, batidão e os..." ... Quinta era doce